Banana é turbinada em laboratório para salvar a vida de crianças. Mais amarela que a versão comum, essa fruta transgênica foi desenvolvida para prevenir a carência de vitamina A, que mata 600 mil crianças por ano no mundo. A banana foi desenvolvida pela Universidade de Queensland, na Austrália, e contém 20 vezes mais beta-caroteno do que sua versão tradicional. Essa molécula, naturalmente presente em cenoura, espinafre, ervilha, é essencial para o bom funcionamento do corpo humano, pois é transformada pelo organismo em vitamina A. Em crianças com menos de 5 anos, a falta de vitamina A é especialmente grave por prejudicar o sistema imunológico, pode fomentar infecções graves. Acreditar-se que, a cada ano, de 600 mil a 750 mil pequenos morram por problemas de saúde relacionados à deficiência de vitamina A. A maioria desses casos acontece em Uganda e outros países africanos onde a banana cozida é um elemento central da alimentação. Os cientistas australianos receberam 10 milhões de dólares da Fundação Bill e Melina Goetz para criar a banana transgênica, que foi batizada de banana dourada. Ela é uma banana do tipo Kevendish, ou banana d'água para os mais íntimos, mas que recebeu genes de outra espécie, a FEI, nativa de Papua Nova Guiné e conhecida pelo alto teor de beta-caroteno. O resultado do transplante genético foi a banana dourada, que contém muito mais beta-caroteno que a Kevendish comum e, por isso mesmo, é bem mais amarela. Após 12 anos de testes de laboratório e implantações, os cientistas finalmente chegaram à nova espécie. Claro que ela ainda tem de ser aperfeiçoada, ficando mais resistente e produtiva, para que possa ser cultivada em grande escala na África. De acordo com os pesquisadores, isso pode acontecer já em 2021. Quem gostou não se esqueça de deixar seu joinha. Tchau!